Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos realizar aqui a limpeza dos ninhos. Eu tenho uma espátula, aqui eu vou colocar os filhotes e a nossa maravalha. Aqui, gente, eu ponho a maravalha porque aqui vai ficar os filhotes enquanto eu limpo os ninhos, tá? Vai fazer um pouco de bagunça porque eu vou tentar fazer tudo com uma mão só. Só um pouquinho mesmo para dar uma forrada. Porque os filhotes vão ficar aí dentro. Então, vamos limpar o ninho. Os filhotes já estão, assim, em um tamanho bom. Eu não gosto de mexer nos filhotes, assim, no caso da limpeza do ninho, quando eles estão muito novinhos, tá? Eu tenho medo dos pais recusarem ou acabar acontecendo alguma coisa com os filhotes. Então, aqui eu tenho um casal macho, cara branca, albino e fêmea, cara branca e albino. E esse aqui, e esse ninho aqui, ele tá com cinco filhotes, tá bem sujo. Olha lá. Deu três cara branca e um albino. Inclusive, os pais estão arrancando a pena dos filhotes, ó. Eu acho que eu não vou nem devolver esses filhotes de volta para eles. Ó, eles estão bem alimentados. O papo deles tá verdinho, por causa da farinhada verde que eu dou para eles. Cinco filhotão. Eu vou tirar os filhotes dos pais mesmo. Olha lá. Então, aqui, como o macho é albino, nós temos uma fêmea. Essa aqui é certeza que é fêmea. E os outros, pode ser tanto macho quanto fêmea. Mas, provavelmente, aqui sejam machos, tá? Mas, pode ser tanto macho quanto fêmea. Então, tá aí, ó. Cinco filhotões saudáveis, bem alimentados. Só os pais que arrancaram a pena deles aqui, ó. Bem aqui, assim, na altura das costinhas, tá vendo? E nas asas também. Nesse caso, gente, eu tiro os filhotes, tá? Porque os pais maltratam os filhotes. Mesmo assim, eu vou limpar esse ninho aqui. Ficou até um ovo pra trás. Eu vou limpar esse ninho aqui. Vou deixar pros casais lá, pelo menos um dia. Então, aqui, ó, eu raspo tudo. Tá bem sujo. Você vai raspando tudo, hein? Eu uso a espátula, gente, porque ela limpa bem, ó. Tá vendo? Ela solta bem mesmo a sujeira. Se você quiser usar outra coisa, você pode estar usando. É que eu tenho essa espátula aqui, então eu uso ela. Eu gosto bastante, ó. Eu vou terminar de raspar. É que com uma mão só eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu vou terminar de raspar e vou voltar a filmar aqui pra vocês. Aí, voltei aqui. Terminei de raspar. Tá bem raspadinho. Pelo menos no possível. Agora, o que eu faço? Eu já pego o meu pó. Esse pó aqui, gente, é um... É um pó que mata invertebrados. Pra quem não sabe o que é um animal invertebrado, é aquele que não tem osso, tá? São animais que não tem osso. Então, seria o quê? Pulga, ácaro, formiga, aranha. Esses bichinhos aí invertebrados. E passo no ninho como uma precaução. Você pode achar em qualquer loja aí de agropecuária. Pela internet você também acha, no mercado livre. Tem vários tipos. Você procura aí pó que mata piolho, por exemplo. Vai ser fácil achar. E passo no ninho, gente, ó. Não faz mal pras aves, tá? Enquanto isso aí você pode ficar despreocupado. Isso aqui é próprio... É próprio pra ave. Não precisa passar muito, é só um pouquinho mesmo. Depois disso, eu pego a palha. E ponho mais palha aqui no ninho. Não precisa ser muito. Eu não vou devolver os filhotes pra eles. Porque eles acabaram arrancando a pena dos filhotes. Então, eu vou levar os filhotes pra caminha deles. Eu chamo de berçarinha. Eu vou devolver esse ninho pros pais só de hoje pra amanhã. Pra eles verem que não tem mais filhote. Aqui a intenção era eu só limpar o ninho. Pegar os filhotes. Devolverem pra cá pros pais terminarem de cuidar deles. Mas como eles estão bem, ó, judiadinho. Eu vou só devolver o ninho amanhã mesmo. Esse mesmo horário. Eu pego o ninho de volta dos pais. E guardo. O papai olhando aqui. Então, vamos lá. Bom, deixa o ninho aqui. Eles vão entrar. Vão ver que os filhotes não estão mais lá. Não vão mais comer o tanto de comida que eles estavam comendo pra alimentar. Amanhã eu tiro o ninho. E guardo ali onde ficam os ninhos. Eu vou montar uma outra caixa aqui. Pra colocar esses filhotinhos agora. Então, eu vou começar a trota deles na papinha. E a gente já vai limpar o outro ninho. Já passei os filhotes daqui pra cá, ó. Agora eles vão ficar aqui até eles crescerem. Tiverem 100% empenado. Pra ir pra essa gaiola aqui. Vamos pro próximo ninho, então. Esse ninho aqui. É outro ninho também. Que tinha, né? Ele tinha 5 filhotes. Aqui eu tenho um casal cara branca. O macho é um cara branca comum. Portador de canela. E a fêmea é uma cara branca comum. Canela pérola. Eles tiveram 5 filhotes. Dos 5, eu tirei um. E passei pra estufa. Porque deu muita diferença de idade. Deu muita diferença de idade. E os pais não estavam conseguindo alimentar eles. Olha o tamanho desses filhotes, gente. Aqui eu tenho um cara branca comum. Os pais estão começando a arrancar as pernas. Mas ainda dá pra eles ficarem aqui. Aqui eu tenho um cara branca canela. Olha o tamanzão. Outro cara branca canela. E aqui um cara branca comum. Todos muito bem alimentados. E o outro que eu tirei daqui. Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Olha, gente. Isso aqui é uma ave saudável. Tá vendo, cocôzinho? Ele fica super durinho. Isso aqui significa que o casal tá saudável. Que os filhotes estão saudáveis, ó. O cocô fica bem sequinho. Tá vendo, ó? Bem sequinho mesmo. Quando o seu ninho estiver assim, você não precisa nem limpar. Eu só vou limpar porque aqui tá com foco. De... É bolor. Tá vendo, ó. Tá com foquinho de bolor. Mas se tivesse inteiro assim, nem precisaria tá limpando, ó. Tá bem sequinho. Isso aqui significa que tá com uma ótima alimentação. E que os animais estão super saudáveis. Então vamos lá. raspar. Vou raspar tudo assim, ó. Aqui também. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. E eu jogo tudo aqui, eu vou terminar de raspar e já volto a filmar. Linho limpo, raspado. Eu vou pegar o meu pó de novo. E vou dar aquela espalhada de novo. Não precisa ser muito, ó. Pronto. Vou pegar a minha palha. E vou devolver os filhotes. Esse filhote aqui eu já vou tirar. Porque ele já tá grandinho, ó. Ele tá bem grandinho. Ó, tá com bastante pena já. Então, ele eu vou tirar. E os outros ainda que estão pequenininhos, eu vou devolver para os pais. Esse aqui tá bonito, ele tá bem clarinho. Fecho o ninho e devolvo. Eles para os pais. Quando eles estiverem com 20 dias de vida, eu volto e tiro eles novamente. Aí eu tiro para tratar na papinha. Aqui eu tenho mais um casal. A gente vai limpar o ninho deles também. Eles estavam com quatro filhotes. Um eles não estavam alimentando direito. Então, eu tirei esse filhote que eles não estavam alimentando direito. E coloquei na estufa. Igual eu fiz com o do casal de cima. Eu vou mostrar ele para você também. Para vocês, no caso, né? No final desse vídeo. Aqui eu tenho um macho, arlequim, portador de albino. E uma fêmea albina. Nasceram dois albinos, um está na estufa. Os albinos, nesse caso, larga. Os albinos aqui nesse ninho, gente, pode ser tanto fêmea quanto macho, tá? Então, nós temos aqui um albino. Um bebezinho arlequinho. Outro bebezinho arlequinho. Olha o tamanho do papo deles. E o outro albino está lá na estufa. O ninho é a mesma coisa, ó. As fezes sequinhas. Tudo sequinho. Mas tem os pontos, ó. Os focos. De... 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 Ai, quando fala lá que fica com mofado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros ninhos. Vou raspar tudo. E volto a filmar aqui pra vocês. Ninho raspado. Vamos lá de novo com o pó. Se você não quiser usar esse pó, gente, não precisa, tá? Eu uso aqui porque já... Já acaba prevenindo. E como não faz mal pras aves, eu gosto de tá... De tá usando. Sem contar que ele é bem cheiroso também. Ele é muito cheiroso, esse pó. Então eu gosto de usar ele também por causa disso. Ficou um pouco de sujeira aqui, que eu não vi. E aí? E é isso, gente. Vocês podem ver. Não tem segredo nenhum de limpar os ninhos, tá? Eu só não limpei antes por causa da diferença de idade dos filhotes. Eu, quando tá muito novinho, eu não gosto de tá limpando o ninho. Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com os filhotes. Então quando eles chegam aí a uma certa idade, que eu tenho mais confiança, assim, de... De mexer. Não é nem com relação a mim. Mas aos casais, sabe? Eu tenho medo deles abandonarem os filhotes. Então quando eles tão mais ou menos desse tamanho, ó... Eu começo a manusear o ninho. Se bem que eu também nunca tive problema nenhum com o abandono de... Abandono de filhote com relação à limpeza. Já cheguei a ter filhote abandonado aqui. Mas deu a louca no casal e ele abandonou até hoje. Eu não sei o motivo. Foi... Foi poucas vezes. Acho que foi no máximo duas. Aí tá aí. Limpei os filhotes. Ou, limpei os filhotes. Limpei o ninho. Agora eu vou lá devolver para os pais. Limpei os filhotes. Agora eu vou mostrar os filhotinhos para vocês. O albino que eu tirei daqui. Porque os outros que estão maiores não estavam deixando os pais alimentarem ele. E o cara branco que eu tirei daqui. Vocês vão ver que a diferença de idade é muito grande. E os pais não estavam conseguindo alimentar só por esse motivo que eu tirei do ninho, tá? Vou mostrar eles. Como vocês podem ver, a diferença de idade é bem grande. Só por isso que eles estão aqui. Aqui eu alimento eles sempre que o papinho tá vazio. Eles estão começando a abrir o olho agora. Eles estão com, se eu não me engano, oito ou nove dias de vida, tá? Então, eu vou ficar aqui cuidando deles. A estufa, vocês já sabem como é que é feita. Tem o vídeo aí. Tá fechado. Porque eu deixei esse espaço aqui aberto. Como eles estão em dois, esquenta mais. A lâmpada e a água lá embaixo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscrever aí no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. Instagram, berçário das aves. E até a próxima. Tchau.